Música Vamos colocar diante de nós as diversas interpelações da parábola do bom samaritano, seguindo os esquemas preparados para os grupos semeadores da esperança. Não os queremos substituir, queremos multiplicá-los. Poderemos não ter possibilidade de nos reunirmos pessoalmente. Hoje há muitos outros modos. Saibamos colocar os avanços da técnica comunicativa ao serviço do nosso encontro com a palavra. Agora, falo da Sé Catedral, na cátedra onde se sentaram muitos arcebispos. Temos connosco uma multidão de seguidores da palavra. Engrossemos o seu número. Não só ouvindo, mas procurando caminhos de renovação da vida pessoal, para renovarmos a igreja. Na parábola do bom samaritano, tudo começa pela existência de um homem caído à margem da estrada. Vamos imaginar a cena. Instintivamente pensamos em tantos. Pessoas concretas que esperam pela nossa solicitude caridosa e misericordiosa. É verdade, eles estão ao nosso lado. Mas olhemos também, mais longe, e pensemos que os padres da igreja viam no homem ferido a imagem da humanidade, ferida de morte, da qual Deus se aproxima. Hoje são muitos os caídos à espera da compaixão. A humanidade inteira, de quem Deus se quer próximo com um amor de solicitude paterna. O meu ouvido, pulado ao chão, houve passos. A terra encosta-me o sussurro que aí vem. Há imenso tempo que estou assim, sem-me poder mexer ou gritar, assim exposto apenas a quem me queira ver nesta berma de sangue. Ainda penso, mas não grito nem chamo, nem com um aceno. Como é dramático não ter voz. Se ao menos pudesse dizer, ajudem-me, Talvez, ouvindo-me, alguém se interessasse. Quem não é ouvido não existe. Cada vez que sinto passos, espero que se detenham. Até agora, porém, só ouvi passantes que se apressaram, afastando-se com murmúrios que mal entendi. Soavam-me, no entanto, a pena ou a medo. Dói-me a pena e aperta-me o medo. Fui imprudente em descer este caminho à hora em que o desci. Fui. Mas a minha imprudência não pode valer a consciente cegueira do coração que decide esconder-se nessa pertença culpa e não me ver. Ouço passos que agora se deteem e me tocam. Ai, como me goam as voltas que alguém dá ao meu corpo. No entanto, o gesto esforçado deste desconhecido que os olhos de sangue e lágrimas me escondem afaga-me o coração. Se sobreviver, é de integrar-me na parte da humanidade que não foge, não desconhece, não arruma e não cultiva a comodidade da indiferença. Sim, também o tenho vivido longe de muitas pessoas e alheio às suas circunstâncias. Pelas minhas feridas abertas entra agora a luz. Só a proximidade ama. Abertura Em jeito de reflexão, comecemos por nos interrogar. Alguma vez experimentei alguma situação de vulnerabilidade, sentindo-me à margem e à espera de ajuda de alguém? Já me encontrei com alguém a pedir, por palavras ou com o silêncio, uma ajuda para um problema de doença física ou, quem sabe, ainda pior, com algum problema moral ou psíquico? Que dificuldade sentimos nesses momentos? A família pode ajudar? Um grupo pode ser importante? Do livro do Génesis, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus fizera e disse à mulher, É verdade ter-vos Deus proibido comer o fruto de alguma árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe, Podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, Nunca o deveis comer, nem sequer tocar nele, pois, se o fizerdes, morrereis. A serpente retorqueu à mulher, Não, não morrereis, mas Deus sabe que, no dia em que o comerdes, abris-se-ão os vossos olhos e sereis como deuses, ficareis a conhecer o bem e o mal. Vendo a mulher que o fruto da árvore devia ser bom para comer, pois era de atraente aspecto e precioso para esclarecer a inteligência, agarrou do fruto, comeu, deu dele também ao seu marido, que estava junto dela, e ele também comeu. Então, abriram-se os olhos aos dois e, reconhecendo que estavam nus, prenderam folhas de figueira umas às outras e colocaram-nas como se fossem cinturões à volta dos rins. Ouviram então a voz do Senhor Deus que percorria o jardim pela frescura do entardecer e o homem e a mulher logo se esconderam do Senhor Deus por entre o arvoredo do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim e cheio de medo escondi-me porque estou nu. O Senhor Deus perguntou, Quem te disse que estás nu? Comeste por ventura algum dos frutos da árvore da qual te proibido comer? O homem respondeu, Foi a mulher que me trouxeste para junto de mim que me ofereceu o fruto e eu comi-o. O Senhor Deus perguntou à mulher, Por que fizeste isso? A mulher respondeu, A serpente enganou-me e eu comi. Este texto é uma narrativa de cedência à tentação e transgressão das ordens de Deus. É um relato de Ked. A sua linguagem é simbólica e mítica. É ver a serpente que fala. Valendo pelo que pretende dizer mais do que pelo que diz. O mal entra no mundo como consequência da desobediência humana e não por ação ou ordem de Deus como acontecia nas narrativas da Mesopotâmia. No primeiro momento, o diálogo serpente-mulher vem ao de cima a astúcia da serpente que lança suspeitas sobre os intentos de Deus e de forma subtil faz à mulher falsas e fáceis promessas. Abrir-se-á os vossos olhos e sereis como Deus. Ficareis a conhecer o bem e o mal. De facto, os olhos abriram-se, mas para reconhecerem a fragilidade. No segundo momento, o texto registra a solidariedade mulher-homem na transgressão, que vai ser depois também uma solidariedade evidente nas consequências desta transgressão. E no terceiro momento, Deus faz-se próximo. Um Deus muito em forma humana, tão ao jeito deste segundo relato da criação e queda. E Deus faz-se próximo para chamar e questionar o homem que se esconde. Chamado à responsabilidade, também o homem passa as culpas para a mulher e, em última instância, para o próprio Deus. Foi a mulher que trouxeste para junto de mim que me ofereceu o fruto e eu comi. Foi a mulher que tu trouxeste. Chamada à responsabilidade, a mulher passa as culpas para a serpente. A desobediência às ordens de Deus rompeu a solidariedade entre Deus e o ser humano por ele criado, entre o Criador e a Criatura. Foi isso que aconteceu ao longo da história da salvação, quando o povo de Israel desobedeceu às ordens de Deus. E é isso que vai acontecendo connosco, vindo ao de cima as nossas limitações e fragilidades no texto simbolizadas pela nudez. Se a parábola do bom samaritano nos fala de um homem caído, derrubado, em sentido físico, este texto fala-nos do ser humano caído, em sentido moral. Num e noutro caso, é necessária a ajuda de alguém, com letra minúscula ou mesmo com letra maiúscula, que ajude o ser humano a levantar-se alguém que cuide dele. Com a minha reflexão, quero convidar à interioridade para que sejamos capazes de agir de um modo samaritano. Há momentos em que nos sentimos perdidos. Nesses momentos, nem sempre podemos contar com as nossas forças e com a ajuda dos outros. acima de tudo, devemos deixar que Deus nos faça bem a nós. Por vezes temos muita pressa, queremos ajudar, precipitámonos à procura de soluções, agitámonos, temos de investir tudo na ajuda aos outros, mas a primeira ajuda vem de Deus. Confiámos em nós, nos médicos, nos medicamentos, nos conselhos dos psicólogos e, quando não resulta, precipitámonos à procura de outras possíveis respostas. Impedimos que Deus manifeste o seu amor em nós e nos outros. Importa saber esperar. Nem sempre as horas de Deus são as nossas horas. As bodas de Caná mostraram isso mesmo. O amor de Deus pode não andar pelos nossos caminhos. Acreditemos que se encontrará connosco. Numa tradição antiga e muito constante, o bom samaritano é, em primeiro lugar, a imagem de Deus que se aproxima do homem, da humanidade ferida pelo pecado e deixada como morta à beira do caminho. O homem foi criado para viver no jardim do paraíso. O pecado criou insatisfação e tristeza. Já não se podia conviver na alegria. Deus vai à procura do homem. Onde está? Não para o condenar, mas para o ajudar a sair da situação que ele criou. A Sagrada Escritura mostrou-nos um Deus que se o coloca a caminho para aí, no realismo das situações. Se encontra no homem ferido. Ele procura as ovelhas feridas e quer a sua cura. Deus é o bom samaritano que se aproxima. A história da salvação mostra-nos isto do modo eloquente e hoje teremos de descobrir esta certeza. Já tomamos consciência de que ele se está a aproximar do mundo nesta situação de pandemia? Poderá não estar a dar-nos a resposta imediata que queremos, mas tudo que está a acontecer, nele há muita palavra de Deus. Ouçamos e sintamos esta presença de proximidade. Se o amor de Deus nos parece demasiado distante, a fé deve conduzir-nos a um encontro com Cristo. A sua vida pública consiste em ensinar a fazer o bem. Ele veio para que tenhámos a vida e vida em abundância. Procorreu os caminhos das debilidades e das fraquezas humanas. Muitos se aproximaram dele. Curou e libertou do pecado. Realizou milagres para que vissem que tinha poder de perdoar pecados. O mal físico e moral encontrou-se com ele, aproximou-o de tudo o que era humano. os milagres de Jesus repetem-se. Nas nossas feridas, ele derrama o azeite e o vinho, símbolos da coragem que nos oferece, mas particularmente da graça sacramental que restaura a nossa condição e imagem de filhos de Deus. Hoje, Deus quer aproximar-se da humanidade em Jesus Cristo. Importa a perceber-se e permitir que, batendo à nossa porta, abramos para fazer festa com ele, ultrapassando as debilidades do pecado e as complicações físicas. Este encontro com a palavra na Catedral terá de encontrar uma linguagem de hoje. A nossa primeira âncora será sempre como disse a palavra de Deus. Teremos, porém, de a ir atualizando com a doutrina da Igreja. É tão rica e atual como nunca temos um manancial de orientações e gostaria de ir sugerindo algumas das ideias por isso mesmo da Fratelli Tutti. Deveriam ser, só e apenas, um aperitivo a ler pausadamente em casa, quem sabe em leitura familiar com a possibilidade de ir partilhando ideias. Hoje, fique-me no capítulo primeiro que tem por título As sombras do mundo fechado. Não precisamos de muitas explicações. O mundo em que vivemos é um mundo fechado no individualismo e no egoísmo. A consequência são as sombras que proliferam, apesar de nos dizerem que estamos num mundo desenvolvido onde todos crescem no respeito pela dignidade inviolável. Aí, os sonhos são desfeitos em pedaços. Encontrámos-nos mais sozinhos do que nunca num mundo massificado que privilegia os interesses individuais e debilita a dimensão comunitária da existência. A vida é difícil porque, abertos à globalização, vivemos sozinhos, perdidos nos nossos mundos pessoais. Aumentam as distâncias entre nós e a dura e lente marcha rumo ao mundo reunido e mais justo vai sofrendo muito revés. Aumentou a riqueza, mas nasceram novas pobrezas, persistem inúmeras injustiças. Enquanto uma parte da humanidade vive em opulência, outra parte vê a própria dignidade não reconhecida, desprezada ou esprezinhada e os seus direitos fundamentais ignorados ou violados. Criam-se novas barreiras, de tal modo que deixou de haver um mundo para existir apenas o meu mundo e muitos deixam de ser considerados os seres humanos com uma dignidade inalienável, passando a ser apenas os outros. Perdemos o gosto pela fraternidade e esmorecem os sentimentos de pretença à mesma humanidade. O sonho de construirmos juntos a justiça e a paz parece uma utopia de outros tempos. Vemos como reina uma indiferença acomodada, fria e globalizada. São muitas mais as sombras que mancham o mundo que foi feito para ser belo e estar ao serviço de todos. O Papa enumera muitas outras feridas. Estas podem ser a causa de muitas outras. Nesta coresma, vamos procurar tomar consciência destas feridas. Algumas delas sangram e há muitos gritos alucinantes. Não podemos ficar neles. Há muita esperança para experimentar e muito amor para oferecer. Esta semana, desenvolvamos um pouco mais a certeza de que Deus é o bom samaritano. Cristo quer aproximar-se de nós. Procuremos positivamente descobrir estes sinais da presença de Deus na história complexa do dia de hoje. Permanentemente, a Sagrada Escritura convida-nos a que nos fixemos na aurora e que não permaneçámos na noite. Apesar de tudo, acreditamos que o mundo novo nascerá. Já se vislumbram alguns permanores. Agarremos-nos a estes nos diálogos familiares e nas mensagens que enviámos às pessoas amigas. Necessitamos de uma visão positiva. Olhemos para as feridas da humanidade, mas descobramos a importância da descoberta do amor de Deus por esta humanidade e pela grande alegria que sentimos de que somos artífices da fraternidade e construtores da unidade. Sabemos que a vida nos oferecerá permanentemente sinais de liberdade e estão patentes na sociedade e não podemos ignorar o que acontece no mundo. As nossas famílias estão marcadas pela sua força. Pessoalmente não temos dias em que não experimentamos o sofrimento físico ou moral. Há sempre qualquer coisa que não corre bem ou de harmonia com os nossos planos e desejos. Com tudo isto sabemos que Deus não elimina as pedras do caminho. A vida humana terá sempre limitações. Uma certeza nos deve acompanhar. Deus aproxima-se de nós e teremos de deixar que nos faça bem. Neste, ou melhor, nele e só nele, encontramos a coragem e o alento. Tudo pode ir recomeçando ou continuando. Nada nos pode parar quando a nossa fé é viva, acreditando num Deus que está conosco. A palavra de Deus escutada terá de conduzir sempre a compromissos. Sugiro por isso alguns. Outros cada um os poderá formular, só para si ou para a família. Sabemos que devemos ser bons samaritanos para os outros perante tantas situações de vulnerabilidade que encontramos no caminho da nossa vida. vamos procurar também aceitar ser ajudados pelo verdadeiro bom samaritano que é Jesus. Perante o sofrimento descobramos o caminho ou melhor descobramos o amigo que está ao nosso lado e digamos com São Paulo que ele morreu por mim ele continua a dar a sua vida por mim e sabendo que é Jesus que nos ajuda verdadeiramente terei de crescer na intimidade com ele. não vou recordar-me dele só nos momentos de aflição toda a vida deve ser uma aventura de querer estar na sua vontade com uma experiência de amor Cristo é o meu amigo está nas horas boas e estará nas más perante as sombras do mundo tenho de assumir responsabilidades concretas não posso deixar correr nem são só os outros que devem mudar as situações acolho a lição da parábola que diz vai e faz tu também o mesmo também terei de ser bom samaritano só que não poderei fazer sozinho e como quero terei de permitir que Cristo bom samaritano opere em mim o agir cristão não é um simples trabalho humano com as forças e capacidades que a dom tem devemos ser capazes de agir com e saber que é Cristo que nos envia em seu nome a consolar e a libertar de tantos malos pensemos noutros compromissos perante uma humanidade ferida e procuremos ter uma coresma diferente de amigas de amigas de amigas amigas de de Amém.